Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se inicia aqui no projeto Viver Motorhomes Se você não me conhece, meu nome é Alan e nesse canal nós construímos Motorhomes Então, todo vídeo eu estou falando aí, nós estamos localizados aqui em Biriguim, no interior de São Paulo E aqui fica o nosso galpão onde nós fazemos as montagens dos Motorhomes Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí um pouco do cotidiano, um pouco dos trabalhos aqui, né Fazer um resumo para vocês aí, um copilado de... eu vou gravando conforme eu vou tendo tempo Eu vou gravando aleatoriamente os trabalhos que são feitos e vou colocando aí no meu computador E depois eu vou editando e jogando para vocês, então vocês vão ter aí alguns dias de trabalho nosso aqui Mostrando os trabalhos que nós estamos fazendo no Volare W8 e na Renomaster L3H2 Então se você gosta desse tipo de conteúdo, de construção, de dicas, de tirar suas dúvidas aí Sobre alguma coisa de Motorhome, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho Toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado Então, bora para o vídeo Olha aí turma, os primeiros trabalhos aqui na Renomaster E o Marcelo pegou firme aqui hoje no assoalho, ele está fazendo aqui Olha só, a aplicação aqui da manta asfáltica no assoalho da Renomaster Já também aqui ontem foi soldado o suporte aqui, a base para a cama Então ficou bem reforçada essa base aí Olha só, isso aqui vai ajudar bastante Não só no barulho também, quanto no conforto dentro do carro, né? Vai ajudar bastante E depois dessa manta asfáltica, aí coloca-se o contrapiso, o piso Então vai ficar bem legal aí Vai ajudar bastante nesse processo aí E assim está ficando, e aí Marcelo? E aí? Vamos nessa? Olha, o Marcelo agora vai fazer ali a caixa de roda Para ajudar no barulho externo aí Para conforto na viagem, né? Isso aí, mano Então é isso aí turma Conforme nós fomos fazendo os trabalhos aqui A gente vai mostrando para vocês Olha aí galera Mais um dia de trabalho aqui no W8 Mostrar para vocês o trabalho aqui, ó Feito Então o assoalho novo aí Novo assoalho Ipermeabilizado Marcelo passou aí Um impermeabilizante Então hoje o trabalho foi esse O assoalho está todo erguido aí E cestou, né? Sexta-feira Oito horas da noite E nós estamos aqui E aí Marcelo? Beleza? Firme, forte Cestou aí com você também? Acabou a sexta, enganando Olha lá turma Então o assoalho todo impermeabilizado E agora o Marcelo vai descer aqui, ó Definitivamente Ele vai aplicar o PU de para-brisa aí, ó O brabão Aquele PU que depois que gruda Só de pensar em tirar Já dá dor nas costas E agora o Marcelo vai limpar Toda a ferragem do assoalho ali, ó E aplicar O PU e descer toda essa madeira aí, ó Então vai ficar Chique demais Depois eu mostro pra vocês Como que ficou O assoalho baixado aí Aqui Nós também estamos fazendo a Renomaster A Renomaster vai trabalhar em conjunto Juntamente aí com o W8 O Marcelo já soltou o assoalho também Hoje foi dia de soltar o contrapiso aí O assoalho dos motorhome A cama também A cama já tá no lugar A madeira da cama É... Removemos aí, ó Os dois vidros traseiros Onde nós vamos instalar Janela de motorhome Olha aí E é esses os trabalhos que estão acontecendo Simultaneamente Nessa sexta-feira Dezembrão E nós estamos aqui Na corrida Dos projetos E aí, Marcelo Aplicando o PU agora? Vou colocar o PU aqui Pra botar o assoalho no lugar Olha lá, turma Então Nós fazemos essa aplicação aí, ó O PU de para-brisa Tem vibração Tem... Não solta Não entra água A gente passa esse PU de para-brisa E permeabiliza a madeira E aí não tem BO É só Alegria Na junta também Entre as madeiras aqui, ó A gente também permeabiliza O Marcelo vai descer a madeira ali agora E aí Vai lacrar o porta-malas Ô Vai lacrar o assoalho aí Mas falta mais esse aqui Pode descer Aí Dessa forma vai evitar o assoalho ficar fofo Ficar falseando Fazendo barulho E também Calafeta aí de entrar sujeira, né? Tá calma nessa hora Olha aí, turma Agora é fazer um samba de gafieira Aqui em cima, assim Chique Agora é só parafusar E tá certo Olha aí, galera Mais um dia que se inicia E Aqui, olha O Marcelo hoje tá fazendo aqui A demarcação Dos Dos cômodos Vamos dizer assim, né? Ele tá Igual quando a gente passa Em frente de uma obra E vê só o alicerce lá E você fica imaginando Ali vai ser o banheiro Ali vai ser a sala Ali vai ser o quarto Então esse é o processo Que o Marcelo tá fazendo aí Então ele tá demarcando E dessa forma aí Ele vai levantar as paredes aí Do banheiro Aqui vai ser a dinete Desse lado aqui Ele vai demarcar a cozinha Então É... Agora qual que vai ser a etapa Eu vou fazer toda a parte elétrica Vou passar toda a fiação elétrica Ali já estão os cabos Conduíte Aqui o aquecedor de passagem Então esse veículo Ele vai ter o aquecedor de passagem Logo aqui, ó Embaixo Virado pra dentro do banheiro Dessa forma De dentro do banheiro Dá pra ter acesso Com o aquecedor de passagem Porém O aquecedor de passagem Não vai ficar aparente Vai ficar escondido Embutido E isso aí é bem legal Aqui na cama A estrutura da cama Já está pronta Ficou Bem legal também As janelas de motorhome Já instaladas aqui Na parte É... Da traseira aqui Nós já removemos o vidro Colocamos a janela Ali na frente O legal desse carro É que já vem aqui, ó Uma janela É... Original dele Deixa eu ver se com uma mão só Eu vou conseguir Ah, consigo É bem molinho Essa janela é top Ela tem vários estágios De fechamento Olha só Olha aí que legal Até uma frestinha Se você quiser deixar Só uma frestinha Vai ficar travado, ó E aí Então o estágio final Fechado Então é bem legal Bem top Essa janela vai ser De grande utilidade Olha só E aqui do lado da porta Tem uma janela Exatamente Idêntica Aqui na porta Olha só Ah, tem que puxar Destravar o trinco ali É... Ela está aqui, ó Idêntica Então Esse aqui Vai ser Os passos Do dia de hoje Então Passar Toda a fiação Tudo Já vou deixar Tudo com os pontos Demarcados Onde vai ser Iluminação Onde vai ser Bomba d'água É... Refletor externo Já vai estar tudo aqui Demarcado E etiquetado O Marcelo Vai depois já Colocar as paredes Do banheiro E esse carro aqui Nós vamos Fazer um Um atacado Aqui Bem Bem legal Assim Vai ser Um trabalho Bem legal Nós vamos pegar Juntos nela E vamos Dar um up Nela aí Em bem pouquíssimo Tempo Então é isso aí Galera Olha Aqui embaixo vai ficar A parte elétrica Em cima Da roda Nós vamos colocar As duas baterias O step Nós removemos Da parte de baixo O step Vai ficar em pé Aqui dentro Do porta malas Então nós até pensamos Em colocar o step Na tampa Mas como o cliente Ele pediu Para que esse carro Fosse discreto Então nós vamos Colocar O step ali Debaixo da cama Dessa forma Aqui embaixo Nós ganhamos Uma caixa E no meio do carro Vai ter outra caixa É uma para Água suja E outra para Água limpa Então aqui já estão Os rolos de Conduíte Para eu fazer aqui A instalação elétrica Aqui já tem Algumas coisas E o detalhe Como o cliente pediu Para que fosse Discreto Olha só Como que ficou A parte externa Da van Então nós Embutimos a janela E mantivemos Olha só Por fora o padrão Você olhar assim Você nem percebe Que é uma van Motorhome A única coisa Que talvez Vai deixar a pessoa Um pouco curiosa É o toldo Vai ter o toldo A placa solar Vai estar colada Bem coladinha No teto Não vou deixar ela alta E aqui vai estar O toldinho Bem discreto Na cor da van Eu acredito Que esse toldo Passa despercebido A pessoa nem percebe Que é um motor home Aqui na lateral Olha só Como que fica Olha que legal Então aqui Ficou a janela Vocês conseguem notar A diferença aqui Porque dá para ver O outro lado Lá a luz Dá para ver a diferença Mas A hora que está tudo Fechado a van E com a tela Mosquiteira E blackout Fechada ali Sem claridade nenhuma Fica tudo preto Igual as outras janelas Então fica bem legal A gente só está conseguindo Ver o outro lado Porque tem luz acesa Do outro lado lá E a porta está aberta Mas olhando de assim Olha só Está vendo Ficou discreto E ficou bem legal Aqui no W8 O Marcelo está fazendo A parte Do Do contrapiso E do piso Olha só Ele já concluiu ali Agora ele está fazendo Esse lado aqui Enquanto eu vou passando A fiação lá Ele vai mexendo aqui E aí vice-versa A hora que eu vou Passando a fiação aqui Ele pula para lá Então aqui o assoalho Já como todo concluído Como vocês viram Na última etapa Que eu filmei Aqui dentro está Os rolos de lã de rocha Lá no fundo também A estrutura da cama Já está no lugar Falta só colocar a madeira E eu já vou passar Toda a parte elétrica Então hoje eu vou fazer A parte elétrica da Master E depois eu vou vir Fazer a parte elétrica Do Volare A8 E nisso W8 aqui E nisso a gente vai revezando Enquanto um está trabalhando Num carro Trabalha no outro E às vezes a gente pega E trabalha junto No mesmo veículo Bom galera Então esse era o vídeo de hoje Um vídeo mais corrido Um vídeo mostrando aqui Os trabalhos Como eu disse no início E falar para vocês o seguinte Esse ano de 2023 Eu estou fazendo store Todos os dias Até de domingo Eu estou tentando fazer store Para dessa forma O Instagram Vê que o nosso conteúdo Ele é relevante E assim Ele vai jogando Para mais pessoas Ele vai indicando Para mais pessoas Então se você Não segue a gente Lá no Instagram Segue lá Projeto Viver Motor Homes No Instagram Segue a nossa página E eu estou postando Store em tempo real De todos os trabalhos Aqui E aí vocês Aqui no Youtube Tem um delay Tem uma certa discrepância Aí no tempo Então Os vídeos que eu estou Colocando aqui Talvez eu já gravei Faz um mês Dois meses Mas no Instagram Os vídeos São em tempo real Então No Instagram Não tem delay No Instagram É em tempo real Beleza? Então segue a gente No Instagram Se inscreve aqui No nosso canal Do Youtube Para você ter Acesso a esses conteúdos Que a gente vem postando aqui Até domingo Forte abraço Tchau, tchau Tchau